Bom dia! Todo dia de manhã vocês vão ter que fazer uma escolha. Todas as manhãs. Você vai escolher ficar lamentando os problemas, as dificuldades do dia a dia, ou vai escolher a leveza da vida, escolher estar feliz e estar bem com você, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Escolha sempre seguir em frente. A vida não é fácil pra ninguém e não vai ser, então a escolha é sua. Decida, escolha seguir em frente. Não esqueça que você é a única pessoa responsável pela tua felicidade. Não depende de mais ninguém além de ti, então escolha ser feliz. Sabe quando bate aquela vontade de parar, de desistir? Não seguir mais em frente. A gente olha ao nosso redor, parece que é tudo tão fácil pra outras pessoas, mas pra gente é tão difícil. Nossa, por que é muito fácil? Não é fácil pra ninguém, tira essa ideia da tua cabeça. Você é uma pessoa muito valorosa, você tem valor pra Deus, você tem valor pra outras pessoas. Nada nessa vida é fácil. Então, siga em frente. Você não importa quantas vezes você vai cair. Levanta, sacode a poeira e vai em frente, porque uma hora você vai conseguir. Muitos que vão estar ao seu redor vão olhar e vão dizer, Nossa, conseguiu, mas por que foi fácil? Mas você sabe que não foi fácil. Assim como não foi fácil para outras pessoas que você viu chegando lá e você achou que era fácil pra você, era difícil. Nada é fácil nessa vida. Então, assim, aposte em você, se ame, escolha ser feliz, porque a tua felicidade só depende de ti. Não espere que outras pessoas te façam feliz. Pelo contrário, esteja feliz com você, que você vai ajudar outras pessoas também. Sabe que pessoas felizes atraem outras pessoas? Então, assim, escolha isso para a tua vida. Eu sei que não é fácil, é difícil, muitas pessoas reclamam, muitas querem ficar pelo caminho, mas é o sentido da vida. Seguir em frente. Não importa quantas vezes você caia, levanta, sacode e vai em frente, porque uma hora a vitória chega e não tem pra ninguém. Aí você vai receber muitos aplausos e muitos estão te admirando e vai querer trilhar o teu caminho, porque você vai ser exemplo. Exemplo de vitória, exemplo de conquista, exemplo de garra, de determinação. Não seja digno de piedade, de dó de ninguém. Então não fique pelo caminho, levante e vá em frente, porque você vai conseguir, só depende de você.